Hoje nós temos aqui o texto, Interpretar os Resultados. Está em Lucas 10, de 17 a 20, que fala assim, Então regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas eles lhe disseram, Eu via Satanás caindo do céu como relâmbago. E aí vos dê autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. A prática não aperfeiçoa. O que aperfeiçoa é a prática com avaliação constante. Nesta passagem nós vemos um mentor, um mestre, que avaliou o que aconteceu, orientou o aprendizado de seus alunos e os ajudou a compreender corretamente os valores extraídos de suas próprias experiências. Então nós temos aqui sobre essa questão, né, de a interpretação dos resultados. Então, né, o pastor Rogerinho vai nos colocar aqui o porquê de tudo isso, né. É interessante, Guerra, quando, logo no princípio da introdução que você leu, quando você fala que a prática não aperfeiçoa. E, infelizmente, essa é uma verdade, né. A gente gostaria que a prática aperfeiçoasse. Sim. Mas se a pessoa, ela fica na prática do erro e continuamente na prática do erro, ela só vai aperfeiçoar a maneira de errar. Com certeza. É, só isso. Não é? Vai, vai ser. Então, não há aperfeiçoamento na prática constante se ela faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E isso é muito interessante quando a gente vê que isso vira uma tradição ou um ritual que se repete inúmeras vezes. O tradicionalismo, ele tende a essa prática repetitiva, sem uma avaliação e levando as pessoas a entenderem que essa prática acaba gerando o aperfeiçoamento. E, na realidade, não é isso, né. Então, aí gera-se os usos e costumes. Muitas vezes sustentando até um sistema religioso, mas que não aperfeiçoa. Com certeza. Por quê? Porque é uma prática baseada em... Práticas baseadas em usos, costumes e que não passam por uma avaliação. Então, pode até ter dado certo em algum momento, mas isso não garante que aquilo vai caminhar no sentido da perfeição ou do aperfeiçoamento, porque não passa por uma avaliação. Quando que a prática, ela caminha na direção do aperfeiçoamento? Quando essa prática, ela é avaliada. Então, uma prática, mais uma avaliação, aí sim nós podemos nos aproximar da perfeição. Por quê? Quando eu passo por um processo de avaliação, eu vou não olhar apenas o resultado, mas eu vou olhar o método como um todo. O que que deu errado ou o que poderia dar melhor, não é? Então, quando eu paro para pensar a respeito disso, aí sim eu vou caminhando numa direção onde eu possa realmente ter uma produtividade melhor, uma eficiência muito maior e caminhar no sentido da perfeição. Claro que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, como pessoa, como discípulos, como filhos de Deus, como cristãos, como homens, estamos a cada dia sendo aperfeiçoados. Mas nós só seremos aperfeiçoados à medida que nós ouvirmos o Espírito e realmente nos redirecionar de acordo com aquilo que o Espírito nos disser. Se está certo ou errado. Então, nem tudo está completo, 100% certo, nem tudo está 100% errado, mas a gente precisa discernir entre uma coisa e outra e caminhar nessa direção. Com certeza. Glória a Deus. Nós já temos aqui participações, Gué, Rogério. Nós temos aqui... Eu preciso... DDD31. Eu preciso de oração bem forte. Entendeu? Bem forte. Obrigado por este programa. Me chamo Lili. Então, nós vamos orar aqui no final do programa. Nós vamos orar. Não sei se vai ser tão forte como você espera, mas a gente está orando para aquele que tem força e todo poder. Então, nós vamos orar porque eu sei que ele tem esse poder. Amém? A oração pode ser fraquinha. Agora, aquele que vai fazer, ele tem que ser poderoso. É isso. Então, não é nem força. É poder. Amém. Quem vai fazer é Jesus. E ele tem todo o poder. Graças a Deus. Para o Senhor Irmão, sempre acompanha a Rede Super, mas tem uns quatro dias que está sem um sinal. Eu gosto de toda a programação, mas tenho um carinho especial pela Clínica da Alma. Obrigado. Meu nome é Graça de Viçosa. Nós vamos ver aqui com a nossa equipe, para ver o que pode estar acontecendo em Viçosa, que o sinal não está tão legal. DDD 67, sou Juliana, uma fazenda perto de Bataguaçu. Ela já mandou outras vezes. Eu fui na igreja, a pastora falou que Deus, ruim, que Deus, não deu para entender, a obra na minha vida que eu tinha chamado. Mas achei estranho. Diz que vinha uma moça que já morreu perto de mim. Eu achei muito estranho, porque uma vez um missionário muito famoso, homem de Deus, não vou citar o nome dele, disse que geralmente quem vem com imagens de pessoas mortas é o diabo. Vocês concordam comigo? O que eu faço para o dia na igreja? Obrigado. Deus abençoe vocês. Olha Rogério, aí tem duas coisas que a gente deve levar em consideração. Primeiro é em relação à palavra profética. Foi dita uma palavra de que Deus, pelo que eu entendi, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Então, creia que isso é verdade. Porque se tem uma profecia que não tem erro, é essa. Então, Deus realmente tem um plano, tem um propósito na sua vida. Deus tem um ministério para colocar nas suas mãos, porque ele chamou todos para um ministério. Porque todos somos sacerdotes. Então, isso é uma verdade. Com relação à manifestação desses espíritos, né? Então, Deus realmente não tem nenhum caso bíblico onde um espírito de pessoa que já tinha morrido tenha aparecido no comando de Deus. Só aquela experiência de Saúl, né? É, mas pensava Saúl que era Samuel. E Saúl pediu para chamar Samuel, para que Samuel viesse. Então, ali é um contexto bem diferente. E não era Deus que estava naquele controle, até porque Saúl estava em rebeldia, não é? E Deus já tinha, não tinha respondido Saúl de nenhuma forma. Então, como Deus não respondeu de nenhuma outra forma, aí ele foi procurar aquilo que ele... E a consequência da sua morte foi isso. Foi exatamente isso. Ter buscado... Mas, então, não temos nenhuma referência bíblica. Ela pode ter tido uma visão de Deus associada a esta figura, pode, com um significado específico, tá certo? E aí, é orar e ver. Agora, Deus usa quem ele quiser usar e a forma que ele quiser fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Não era, com certeza, não era um espírito de alguém que já morreu, tá certo? Mas ela pode ter tido uma visão de Deus, de uma pessoa com que essa pessoa já tenha morrido. Por exemplo, a gente pode sonhar com pessoas que já morreram. E nem sempre um sonho com a pessoa que já morreu é um sonho demoníaco, não é? Então, isso precisa ficar muito claro. E Deus contou, Jesus contou a parábola de Lázaro e o Rico. E ali, os dois estavam mortos. É uma parábola, e ali fica muito claro nessa parábola que quem está lá não vem aqui. Mas isso não impede que Jesus possa, ou que o Espírito possa, dar uma revelação, trazendo uma imagem que faça sentido para aquela pessoa, ainda que essa pessoa já tenha morrido. Então, por exemplo, eu, meu pai não está vivo mais. Meu pai morreu em 1999. Mas eu posso ter uma revelação de Deus sonhando com o meu pai. Por quê? Ele é uma referência para mim de cobertura, de paternidade, uma referência de liberação de bênção, de liberação de legado. Então, se Deus tem alguma coisa para me dizer a respeito disso, ele pode usar a figura do meu pai que já morreu em um sonho ou em uma visão? Pode. Mas não é o Espírito. É uma visão de Deus. Exatamente. Bom, eu sabia que ia chegar nessa pergunta aqui em função do texto que o Guerra leu. Que é o irmão falando, ó, tenho dúvida quando ele disse que viu o Satanás. Você sabia que ia? Sabia. Que ia cair do céu como um raio, não é? Então, por favor, perdoe minha ignorância, mas não é ignorância não. A dúvida não é sua só. É de muitas pessoas a respeito desse texto. É muito interessante, Rogério, que aí nós temos dois contextos e que vale a pena considerar e talvez seja uma das bases da confusão. Sim. Porque lá em Apocalipse, o texto e a revelação que Jesus dá a João é muito clara quando diz que Satanás foi lançado por terra e ainda diz mais, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, esse é um contexto profético que tem parte da revelação de Apocalipse. Agora, nós temos aqui uma outra situação que não é, essa é a minha opinião, não é a mesma referência. São duas situações diferentes. Satanás, aqui, ele, o texto, podia ler de novo, Guerra, o texto? Com certeza. Para a gente não ficar conjecturando, porque vão aparecer outras dúvidas. Falou assim. Então, regressaram os setenta, possuí de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submete pelo teu nome. Mas ele disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Então, ele fala, eu via. Ele falou no passado. Então, eu via no sentido de que aquele foi um fato que aconteceu e que ele estava o quê? Caindo. 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 Ele não estava sendo lançado como é a expressão usada em Apocalipse. Isso, sim. Então, na realidade, o que nós temos aqui nesse texto é um conflito espiritual e um confronto de forças espirituais. Jesus, ele libera os seus discípulos com a mesma unção e para fazer a mesma obra que estava sobre ele. E eles foram. Então, eram setenta de dois a dois. Então, nós tínhamos trinta e cinco grupos fazendo aquilo que nunca tinha sido feito antes. Abalando as estruturas no mundo espiritual. Você já imaginou o quanto que isso mexeu nas regiões celestes? E aí, então, Satanás, ele teve que realmente, de alguma maneira, sair de onde ele estava e ver aquilo que estava acontecendo e até mesmo se posicionar contra aquilo que estava acontecendo. Era um acontecimento inédito. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Sim. E que realmente foi um confronto de forças muito grande. E Satanás viu, naquele momento, que a força que estava no nome de Jesus era a maior força que ele já tinha enfrentado através do homem até então. E isso realmente fez com que as forças espirituais tivessem sido abaladas. Na minha opinião, esse fato não é o mesmo fato descrito em Apocalipse, quando Jesus diz, quando João escreve que Satanás foi lançado por terra. E aí, nós temos um outro contexto, que é um contexto também de confrontos espirituais. Mas aí, já há, inclusive, uma atuação muito maior dos anjos e dos santos do Senhor. Então, é um contexto um pouco diferente, que aí ele perde, inclusive, aquela posição que ele tem de acesso nas regiões celestiais. E aí, o que resta para ele vai ser estar aqui. Então, é um pouquinho diferente, apesar das expressões serem muito parecidas. Essa é a minha opinião. Claro que vão ter opiniões, possivelmente, ainda mais falando nessa questão escatológica, sempre há divergências de opinião. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.